E hoje eu começo o programa com o Dr. Gabriel, que é alheio ortopedista, que está aqui ao meu lado, para falar de um assunto que a gente vê muito, que são as lesões no joelho. Boa tarde, Dr. Gabriel. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. É a primeira vez que você participa aqui conosco, né? Primeira vez. Agradeço muito a oportunidade. E olha só, eu até escolhi esse tema porque o meu filho acabou de fazer uma cirurgia no joelho e, claro, que machucou também no esporte. Fala para mim, Dr. Gabriel, por que acontecem tanto essas lesões no joelho? As lesões no joelho são muito comuns nos esportes. Por quê? É lá que a gente vai ter muito trauma rotacional do joelho, que é o que aconteceu no judô, com o seu menino, onde teve um trauma de rotação e, por uma infelicidade, ele acabou tendo uma lesão meniscal. E isso que é tão comum no esporte de contato, né? No futebol, no handball e em esportes individuais também, isso pode acontecer. E é uma coisa que consegue se prevenir isso? A prevenção se dá muito no preparo físico e proprioceptivo. O que é isso? Seria o reflexo, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem o hábito de fazer em uma academia. Então, cada esporte, individualmente, tem uma característica. E isso pode ser treinado para que se evite uma possível lesão, né? Ou diminua a chance de uma lesão durante o ato do esporte. E quais os tipos de lesões que acontecem? Os dois mais comuns são as lesões meniscais e a lesão do ligamento cruzado anterior. Qual é pior, doutor? Na verdade, não existe pior. Existe a reabilitação. A lesão meniscal, você tem duas formas. Você tem as lesões que você pode fazer a sutura do menisco e você pode salvar esse menisco. Ou as lesões que não tem possibilidade de sutura, onde você tem que fazer uma meniscectomia parcial, retirar aquele pedacinho lesionado. Já as lesões do cruzado anterior podem estar associadas a lesões meniscais e são lesões de uma reabilitação muito mais complexa, onde leva nove meses para o atleta voltar para a atividade de esporte. Meu Deus! Enquanto que a lesão meniscal, em 20, 30 dias, quando se faz essa meniscectomia, ele já pode estar lutando, até mesmo competindo. Nove meses é tempo pra caramba, né? É muito tempo. Então, a diferença é essa e é bem grande, né? E em ambas, um detalhe importantíssimo é como esse paciente vai se cuidar após a lesão. Se ele não fizer todo um preparo, uma adequação para voltar para aquele esporte, ele corre risco de ter uma nova lesão no mesmo joelho ou uma lesão do lado contralateral. Interessante que ontem eu atendi um menino de 17 anos, profissional de futebol, que eu operei ele há nove meses, ele voltou a treinar e ele lesionou o cruzado com duas semanas de treino do joelho normal, do lado contralateral. Nossa! Então, isso mostra o tanto quanto é importante esse preparo. Esse preparo, né? Onde foi focado somente mais um lado e esqueceu um pouco que o outro lado era o normal. E pra você ver, quando você faz a primeira lesão, até então os dois joelhos eram normais. Então, o tanto que é importante exatamente essa tentativa de prevenção. E o pós-operatório é muito importante, né? Como você mesmo disse, né? É extremamente importante. Se você seguir a risca, você fica 100% zerado? Como que é? 100%. A maioria das lesões, os pacientes voltam em alta performance, né? Qualquer uma das lesões. Qualquer uma das lesões. Na lesão meniscal, é mais comum você redquirir alta performance. Na lesão do ligamento cruzado, a literatura médica mostra que parte desses pacientes tem vários trabalhos com atletas profissionais do futebol que não retomam aquela mesma qualidade que tinha, mas ambas você tem o potencial pra retornar no mesmo nível. E qual a probabilidade de lesionar de novo o mesmo joelho, da mesma forma? Isso pode acontecer? Pode acontecer, isso é comum tanto no ligamento cruzado anterior quanto no menisco. Comum, talvez não seja a palavra mais adequada, mas é possível. E por isso que é tão importante esse preparo. Esse preparo. Então, uma vez você tendo uma lesão, quando você vai, passa pela cirurgia e reabilita, você não deve continuar fazendo exatamente o que você fazia antes, porque alguma coisa está falha. Então, a gente tem que buscar, hoje nós temos profissionais da área da educação física, da fisioterapia, que dão todo um treinamento diferenciado, não existe mais só aquela musculação básica que todo mundo fazia antes, né? Hoje a gente observa nos jogos profissionais, os atletas do tênis, futebol, preparo muito com o treino com borrachas, muito de consciência corporal. E isso é extremamente importante, de novo, se diferenciando cada modalidade, onde cada modalidade vai ter a sua particularidade. Sim, porque uma cirurgia, por mais, digamos assim, que no caso do menisco seja rápida, é uma cirurgia, né? Então, se você puder evitar... Com certeza. E na cirurgia do menisco, onde você perde um pedaço dele, a partir daquele dia você perdeu um protetor da sua articulação, onde aquela articulação pode evoluir lentamente para uma osteoartrose, né? Que é o desgaste, o famoso desgaste da articulação, a médio e longo prazo. Então, ali, só por isso, aquele paciente já tem um cuidado maior ainda para se proteger, para se fortalecer, para continuar a ter na prática esportiva de alto rendimento ou recreacional, mas lembrando que isso pode ter uma consequência, uma sequela no futuro. Doutor Gabriel, e já aconteceu, não que seja comum, de um paciente ter que fazer duas cirurgias no mesmo joelho e depois ele consegue voltar a dor mal? Sim, tem atletas que tem. Bom, agora na última Olimpíada nós vivemos isso, né? Uma das nossas atletas do judô, eu não lembro o nome exato agora, mas ela foi medalha de prata, se não me engano, e tem três cirurgias no ligamento cruzado. Semana passada, no Mundial de Atletismo, uma atleta do salto em distância do Brasil estava com sete para oito meses da cirurgia do ligamento cruzado e conquistou a medalha de bronze. Então, assim, isso é totalmente factível. No mundo do futebol tem N atletas com cirurgia nos dois joelhos, duas ou três cirurgias no mesmo joelho, voltando a jogar em alto rendimento. Mas ainda assim é bom prevenir, já que é possível, né? Com certeza, porque o nove meses de reabilitação vai fazer com que... Impacte na vida desse atleta. É muito tempo, né? E se a gente fala de um atleta profissional, isso nove meses é uma eternidade. Então, assim, com certeza, hoje o grande diferencial é essa prevenção, e dentro disso hoje no atleta de alto rendimento tem os fisiologistas que fazem todo o preparo muscular, porque a fadiga muscular propicia o maior chance de uma torção e de uma lesão. Certo. Então, todo esse preparo, esse cuidado multiprofissional, ele é extremamente importante. Bom, tira até uma curiosidade minha. Qual é a cirurgia que a gente sempre escuta falar que opera o joelho e precisa ficar um tempão sem colocar o pé no chão? É do ligamento do menisco? Não, atualmente isso já foi assim no passado. No passado, quando fazia esse ligamento, usava até um gesso, né? Hoje não. Hoje todo mundo sai colocando o pé no chão, andando. Olha! Hoje a situação que não se põe o pé no chão é nas fraturas intraarticulares, nos traumas, né? E aí por quanto tempo? Em média, as fraturas intraarticulares são seis semanas sem poder pisar, porque senão, como a gente faz a reconstrução da superfície articular, se você pisar, você pode perder essa superfície articular e isso vai levar a uma sequela de artrose a médio prazo. É, na verdade, eu até fiquei surpresa, vou falar do caso do meu filho aqui, que ele saiu praticamente colocando o pé no chão, hoje ele tá com seis dias de cirurgia, tá praticamente caminhando já. Perfeito. A ideia é que ele esteja já lutando o judô dele com 20 dias aí de pós-operatório. Olha, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Quero mandar um abraço pra doutora Denise Long, anestesista, pra toda a equipe de vocês do Hospital Yamado, ok? Que, com certeza, é uma equipe show 10. Fica aqui o meu convite pra você voltar mais vezes, doutor Gabriel. Agradeço novamente a oportunidade e uma pronta reabilitação pro seu filho. Obrigada.